O meu batalhão pesado Formando trincheira e cercando de lado a lado Lá vai o meu batalhão pesado Formando trincheira e cercando de lado a lado Te arreda da frente pra não te machucar Contrário, a minha barra é pesada No Cabo do Maracá Te arreda da frente pra não te machucar Contrário, a minha barra é pesada No Cabo do Maracá No Cabo do Maracá Te arreda da frente pra não te machucar No Cabo do Maracá Te arreda da frente pra não te machucar No Cabo do Maracá Te arreda da frente pra não te machucar No Cabo do Maracá Te arreda da frente pra não te machucar No Cabo do Maracá Te arreda da frente pra não te machucar Se inscreva no canal.